Sabe o que eu acho engraçado? Que os bolsonaristas são contra a saídinha. Por que eles querem tanto que o Daniel Silveira e o Silvinei Vasco saiam da prisão? Acho incoerente. Acho incoerente. São contra a saídinha, são a favor do Daniel Silveira e do Silvinei saírem da prisão. Ah, gente, que isso, né? Agora, vou dizer para vocês. Ontem, Gilmar Mendes negou a saída do Silvinei Vasco. Silvinei Vasco, que foi o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que fez aquele movimento lá, organizou o movimento para tentar impedir as pessoas de votarem Lula no Nordeste, né? Fazendo blitz, usou a Polícia Rodoviária Federal para fazer blitz, segurar os ônibus que as pessoas iam votar. E aí, o Gilmar Mendes não deu. Coloca aí, Tati, por favor, a notícia do Gilmar. Gilmar nega novo pedido de liberdade de Silvinei contra a decisão de Moraes. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. O ministro do STF, Gilmar Mendes, negou o novo pedido de liberdade do ex-diretor da PRF, Silvinei Vasco. Gilmar disse que decisões de outro ministro não podem ser revisadas por integrantes do STF. Em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes também negou um pedido de liberdade de Silvinei. Era essa negativa que a defesa do ex-PRF tentava reverter. Advogados alegavam que Silvinei precisa de cuidados com refeições por ser intolerante à glúten. Coitado, né? Os outros presos podem comer até rato. Mas o Silvinei, ele é intolerante ao glúten. Segundo a defesa, ele tem dificuldade de absorver nutrientes dos alimentos, vitaminas, sais minerais e água. Que milagre, né? Que esse processo está fazendo nos bolsominhos. Eles estão preocupados com a alimentação dos presos. Mas só os deles, né? Só os deles. O UOL entrou em contato com a defesa do ex-diretor da PRF, mas eles não responderam, tá? Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, foi preso em agosto do ano passado. A PF deflagrou uma operação para investigar suposto uso da máquina pública para interferir nas eleições. E hoje foi o Alexandre de Moraes que negou o pedido de Daniel Silveira para progredir ao regime semiaberto. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. O ministro da STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido apresentado pela defesa de Daniel Silveira para que o ex-deputado progredisse de pena para o regime semiaberto. Moraes acatou o parecer da PGR, que se manifestou contra a ida de Silveira para o semiaberto. Em sua decisão, o ministro também determinou que o ex-deputado comprove o pagamento da pena de multa imposta pelos sucessivos descumprimentos de determinações judiciais. Somadas às multas impostas, a Silveira somam 4,3 milhões, milhões, 4 milhões e 300 mil reais. Nossa, ainda bem que eu ando na linha, porque eu nunca ia ter essa grana, gente. O ministro da STF ainda determinou a emissão do atestado de pena a cumprir. Segundo a decisão, os demais pedidos da defesa serão analisados após a emissão do documento. O ex-deputado foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques repetidos ao STF. O ex-presidente chegou a conceder perdão ao aliado, mas em maio de 2023 a corte derrubou o indulto presidencial. Em um vídeo publicado nas redes sociais em fevereiro de 2021, o ex-deputado atacou e ofendeu ministros. Ele falou em dar uma surra nos magistrados, defendeu o copo militar de 64 e o AI-5. Ele está preso desde 2 de fevereiro de 2023, ou seja, há um ano. O que nós, o que eu, o que nós temos a comentar a respeito dessas duas negativas do STF? Tadinhos, que barra!